A necessidade de unir esforços para enfrentar os problemas causados pelas chuvas na cidade foi destacada em reunião ordinária da Câmara do Recife pela vereadora Aline Mariano. No meu retorno à Câmara, a primeira solicitação que eu fiz foi que formássemos uma comissão de acompanhamento às chuvas. Esta comissão tem que concentrar todo o esforço dessa casa para dar um retorno, que não adianta cada um fazer o seu. Nós temos que fazer juntos, porque juntos nós vamos ganhar força. É importante que todos possam concentrar os seus requerimentos, as suas indicações, as proposições para que possamos visitar em loco as áreas que foram atingidas, as áreas que aparentemente não foram atingidas e que não foram incluídas no território, para que possamos dar uma resposta efetiva. Eu sugiro que a gente comece a pensar já na chuva do ano que vem. É porque é no período sem chuva que a gente tem que se preparar para quando a chuva vem. E é preciso, por exemplo, que a Prefeitura do Recife tenha um plano de contingência que toda a população conheça e que possa ser acessado nos momentos de emergência. É importante que essa comissão possa preparar relatórios, ver as dificuldades, em loco, ouvir as pessoas e que a Prefeitura possa ter com este poder, essa sensibilidade de fazer todos os encaminhamentos para que possamos dar uma resposta efetiva àqueles que estão sem norte e que procuram em cada variador aqui uma saída. Legenda Adriana Zanotto